A Associação Antigo Alunos Departamento Educação Física no Desporto Uantel realiza jogo futsal convivo. O de Há Mouricicas Futsal e a Uantel. Alunos Departamento Educação Física e Desporto realiza torneio futsal com desporto convivo. O de Halibur não reconhece ricas alunos de Sira Neve Macarremata ou na Sira Neestudo. O de Há Mouricicas Associação Antigo de Alunos inclui atividade desportiva Sira Neve Macarremata. Informação a todos e presidente Antigo Alunos Educação Física e Desporto Natácia Jaqueline Silva Carmo. Sexta-feira é a Campo Boca Ecolidil. Natácia Batuta. Neleza um torneio interno também. Sira minha contribuição no 6º Prêmio da Manana em Sira e é evento referente. Minha objetivo é que a gente tem reunião, convívio com antigos alunos de Sira nesse Departamento Educação Física. Muito obrigado a todos nós, porque nós temos que criar atividades desportivas para o Departamento de Esporto. Então, a minha iniciativa é tornar a ajuda para o aluno de Ciro Mãe. Desde 2009, desde o departamento de Rahu, estou a atualidade. E o objetivo geral é a associação de Rahu recente, a minha associação antiga aluno. Rahu foi em 2023 e a primeira jornada do departamento de Rase, a primeira jornada da educação física, e ainda não é como atua. A associação, a minha associação, é a associação para organizar a fila-fale, a minha ajuda, a minha ajuda, a minha departamento de educação física no desporto. O prêmio é um torneio interno, um torneio entre a Amidete. Então, registração, contribuição, é o prêmio para o torneio. E ainda, a minha definição de torneio Rua Dete, o prêmio Rua Dete, primeiro lugar ou segundo lugar. A minha irmã só organizava o FETO, mas a minha dificuldade é bolumar o Mãe. A minha dificuldade é baseada na necessidade de ter uma reunião, então a minha mãe é a dificuldade de participar. Mas a minha mãe é a dificuldade de participar, mas a minha mãe é a contribuição. Enquanto Feliz Menno Martins, alumnus de educação física no desporto, senti contente teves. Também são alumnus de educação física no desporto, lalá com espírito desportivo. Tente contente teves, tambem as alumnus de educação física no desporto, o UNTR, Universidade de Renabe, que é um único para a Universidade de Estadunia. A minha mãe é a iniciativa de educação física no desporto, e a minha mãe é, mas que expanda para a faculdade. O UNTR, Universidade de Estadunia, que é um dos elementos de alumnus de educação física no desporto, durante a gente, a gente já percebeu o que é o desporto, matou. A torneia é a iniciativa de educação antiga alunos, ou o plano de educação física no desporto. A Associação Antiga Alunos de Educação Física no desporto, organiza eventos no desporto , e a gente com a futebol, com a modalidade de futebol e basquete no desporto. Arminda Carvalho no Raimundo da Consessão, Reportagem do Sportivo